E aí E aí E aí E aí Johnny Miss Se De volta Voltei sozinho Salve, salve rapazinha da Johnny Miss Se pega a visão Vou gravar, vocês pediram pra caralho Tava esperando, vou gravar agora Agora vai Rap da Akatsuki, Naruto O ninja mais procurado do mundo Um canal de 7 minutos Com Z no final, não com S Então rapaziada, o bagulho é o seguinte Quem não viu nenhum react ainda No bagulho do anime ta falando Que porra é Akatsuki Akatsuki é o clã dos mandatão Então os cara mais mandado Imagina o top 10 dos procurados Então, imagina que todos os procurados mais procurados se juntam Num ponte só É Akatsuki, entendeu? Todo mundo A máfia, a máfia japonesa, a máfia russa Tudo numa máfia só É aquilo ali Mais brabo de cada lugar e que ninguém gosta Mais odiado de cada lugar Imagina Nossa, só rapaziada mandada Tem uns caras que eu acho mais foda Tem uns caras também que são muito bravos Entendeu? Os mais foda do bagulho Tá ligado? Tipo o Deidara O Deidara eu acho bravo Mas não acham os caras mais foda do bagulho Mas aí é aquele bagulho né mano Os caras sempre tem uma parada Tipo imortal Entendeu? As paradas assim Quatro coração O bagulho é doido Tá ligado? Tem um maluco embaçado Pulando esse resumo aí Vamos ver como é que tá o som Porque eu sou um jogante pra caralho Se eu ficar falando Porra aí que fodeu rapaziada Não é querendo insinuar nada Mas Legionário Que é Legionário Escuda também no Spotify E nas outras plataformas digitais Link na descrição Pode crer Do Legionário Especial de 7 milhões de inscritos Parte 1 África Regional Fizeram Ai Deus Tamo junto É nóis Esse bagulho aí Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos Colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara Esse é meu segredo Assim como o de matar O meu olho é vermelho Chega Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões Em minhas manipulações Intangível Meu poder em outro nível Derrotados no caminho Me perguntam como é possível A máscara esconde A revolta de um ninja Robito Robito Tia Almoço na aula Valejando seu sangue Uma bicho sem calda Roshigaki Kizami Minhas escamas Não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão Entre os sete espadas X da neve Com a sama errada Caro Tenho muito chaga Meus que me derrotaram Vai gai Pode abrir o sexto portão E eu prefiro tirar minha vida Do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse Só na minha bosta E eu descobri da minha vida Qual foi a razão? Yeah Itachi eu te raço Como um corvo Nunca nem procurado Por traição Eu matei meu clão Meu pai, minha mãe Tudo isso na frente Do meu irmão Quando a roda Cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos De volta a ódio Aaaaah Samir É a frase do Aninho Se falta a ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Nasceu a aldeia Nosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Ninguém que te ajude Os ninjas mais procurados do mundo É a frase do Aninho É a frase do Aninho Criminosos colecionando demônios Akatsuki Akatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki 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 Procurados Comigo mesmo Quero que essas suas mãos Eu só ligo pro dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Em segredo Altera a história Em busca da ressurreição É a motivação pro plano da lua Pra eu reviver minha mãe até você cagou Se não fosse rir Ali é amigo Cuidado como falam Se tu tá falando do canho E quem matou de rabanela Ei! Eee! 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 Eee!! Eee! 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 Cremados colecionando demônios Akatsuki 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 Eee! 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 理 Demos Kurik! Vamos caçalos de jurídicos Criminosos colecionando demônios Haka-suki, Haka-suki Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te achote Os linchados mais procurados do mundo Haka-suki Anúncio, tá tirando Não, Anúncio não, Anúncio não Porra, Anúncio, tá tirando, Anúncio Vai pra casa do caralho Fica lá, pum Parte 2, só os relegados Oxi, todo mundo é relegado É o clã dos relegados Foi renegado? Falta com o bode Vai ver Tá, tudo bem Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Pain Trouxe no gang Destrui Konoha com Shinra Tensei Tô com a minha gang E eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Corro e negão, Deus eu me tornei Ensinarei A dor pra vocês Chorem eu verei eu matar meu sensei Só tem RQS Talvez se não mexe Parar com a gente Os carros parem sem moleque Eu vou explodir sua fila Principalmente teoricamente Botei a minha teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é uma chacina Isso é punição divina De uma terra onde a chuva sempre cai no céu Ouça uma fé de asas junto de papel Só mais um orfã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger na gato Isso é o meu papel Na vila, na chuva Tristeza, nas ruas Por que tantas quebras? De quem é a culpa? Já vivei pra vocês Vão matar quem entrar Entrar No caminho de tem Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Como os fantásticos não tem coração Mostra-se no solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Porra ninguém Porra ninguém Pogou o roubo inteiro na maioria É de todas as coisas As netas É de todas as coisas Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter ternamente Me aposta Meu portão são renegados Beijos foram capturados Viu quando o principal Números um milhão Já avisaram que se tem Olha esse carro É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus já Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque depois se ama Perita letal Tá com medo? Assuma Eu que matei Eu assuma No que ninguém Alguém Me enterre Ok Não morri Rolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Porta e estraçalho Chica Maronara Tem maior cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são pára Eu sou divorciário Só pra casa Eu vou pra casa do cara Deidara Minha argila é explosiva Eidara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A gente não conheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas Fuu Arte é o bu Chuvacuxa Toda a resposta foi Bu Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Das pr Anas Rata o cara né Gar prный Eh 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 ja ee keh Falt E aí, eu vou escudir. É isso aí. Olha essa cara de espanto. Quando vê os linhas de manto, trouxemos nuvens vermelhas. Achou que o céu tá sangrando. Cuidado que estamos chegando. Demônios de calda buscando pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu borde são renegados. E brindis foram capturados. E o plano principal. No final, não podia. Cê é louco. Rapazes, que não podia. Inscreva-se no meu caboclo. E aí. Nossa, mas cê táro. Cê é louco Rapaziada, pega a visão do bagulho Nossa, macetaro Porra, macetaro Ó, eu achei melhor a primeira parte Tem duas partes, tá ligado? Eu gostei mais da primeira parte Mas eu acho que, sei lá Se o refrão for o mesmo Eu comecei a prestar atenção mais no segundo Porque aparentemente o segundo refrão é diferente Eu gostei mais, tá ligado? Por causa da dobra Então o bagulho é esse aí Achei a música da hora, tá ligado? Achei a música grande pra caralho Mas achei a música bolada, tá ligado? Porra, macetaro Também dois somos de um Deixa eu falar uma música assim pequena também Porra, pega a visão Não é mais a Katsuki Falou de todos Porra, matei um palão, gente Pra caralho Aí eu tava vendo o Deidara, né? Ele morreu, tipo, como? O cara tava tampando na porrada lá com o Sasuke E falou, mano Não vou ganhar esse doidão não, tá? O que que eu vou fazer? Aí tinha uma arma secreta Com a arma secreta dele Se explodir Que era assim, uma explosão lá tão grande Que ia pegar, tipo, sei lá Um espaço giganteiro Tipo, uma cidade Entendeu? Pra poder conseguir, no caso, matar o Sasuke Aí era se matar, pra poder matar o cara O que que acontece? Ele vai lá, se explode E o cara não morre Tá ligado? Oçada Parece até o filme que tem O King Kong lá Os caras tá na ilha Pá, aí tá vendo um monstro lá atrás deles Que não é o King Kong Porque o King Kong é tudo dois É um outro mandadão lá, tá ligado? Sei lá Um bicho que parece um Sei lá que porra o bicho parece Parece um alienígena Aí tá vindo correndo O maluco vai sacrificar Que que ele faz Ele tira um pino da bomba Espera o bicho chegar perto Pra poder explodir o dois O bicho vem ele tirando o pino da bomba Chega na distância longe Ele vai com o rabo Joga ele na parede Que ele vai se explode sozinho Ó as ideias Esses caras Tira o pino e joga no bicho, porra Tá panguando, vagabundo Então, achei maneiro esse som Tá ligado? Lidado é um otário Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo muito misturado Fé em Deus nas crianças da favela Comenta aí qual o som vocês querem react Aí, pediram? Tá gravado, valeu? É nóis, caralho Ei! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Índia Lua Muito prazer E começa agora Mais um Diário da Lua